Música Beleza galera ligada aqui no canal Atenção Vascaínos Esse é o Boletim A V Eu prometo a você trazer um boletim rápido, curto, leve e informativo Então eu só peço para você dar o like nesse vídeo Você não sabe o que é o like? Essa mãozinha aí, só curtir esse vídeo Vai ajudar bastante esse vídeo a chegar a outros vascaínos E você que está assistindo e até agora não é inscrito no canal Faz isso não, cara Clica aqui embaixo, seja inscrito no canal E acione também o sininho das notificações Para saber de tudo o que rola por aqui E também siga a gente nas nossas redes sociais Arroba a Vascaínos Twitter, Facebook, Instagram A gente dá sempre muita informação por lá Esperamos chegar a poucos dias a 150 mil inscritos Está faltando tão pouco É só você compartilhar esse vídeo nos seus grupos WhatsApp, Telegram, Facebook Chama a galera para chegar aqui e se inscrever no canal Atenção Vascaínos E eu estou chegando nesse sábado Já que o Vasco joga hoje, daqui a pouquinho 18 horas em São Januário Contra a equipe do Nova Iguaçu Terceira rodada do Campeonato Carioca Praticamente decisivo o jogo para o Vasco Já que por conta de ter perdido os dois primeiros jogos O Vasco precisa da vitória Para se manter com chances de classificação Para a segunda fase do Campeonato Carioca Que é a semifinal Se classificam os quatro primeiros E depois semifinal e decisão do Campeonato Carioca Então o Vasco precisa vencer hoje o Nova Iguaçu Que nos dois primeiros jogos perdeu para o Flamengo E empatou em 0x0 com o Madureira Tem um ponto, está à frente do Vasco Mas o Vasco precisa dessa vitória O Nova Iguaçu, por exemplo Que disputou a seletiva para o Campeonato Carioca Antes dessa fase inicial E eu estou colocando aqui também a situação de Germancano Ele está fora da partida Germancano não vai para esse jogo Vai ser poupado para o jogo do dia 18 Pela Copa do Brasil contra a Caldense Fora de casa Partida essa única O Vasco precisa de pelo menos um empate Fora de casa para conseguir a classificação Para a próxima fase da Copa do Brasil E por isso é o jogo mais importante do Vasco E Germancano Que ainda está passando por um processo de recuperação Da lesão que teve no jogo contra o Goiás Última rodada do Campeonato Brasileiro Está sendo poupado no jogo de hoje Para jogar apenas pela Copa do Brasil Falando em relação ao time do Vasco Pode ter muitas mudanças E o detalhe importante Ontem no Bom Dia Gigante Quem não viu o card está passando aqui em cima Eu trouxe a possibilidade dos três jogadores novos Que o Vasco contratou Zeca, Hernando e Marquinhos Gomes De ir pelo menos para o banco de reservas E olha Eles podem até começar o jogo Hoje Segundo muitas informações que vem de São Januário Principalmente Hernando e Zeca Hernando deve fazer dupla com Ricardo Graça E o Zeca jogando na lateral esquerda Já que o Vasco não tem um jogador nessa posição MT está sendo improvisado nessa posição de lateral esquerdo E por isso o Zeca que está bem fisicamente Pode sim atuar pelo lado esquerdo Há uma possibilidade de até Marquinhos Gabriel começar o jogo Há ali uma possibilidade de ele jogar Ou no lugar de Carlinhos no meio campo Ou até numa ponta esquerda no lugar de Tales Magno Tudo isso a gente vai ficar sabendo horas antes da partida Por conta da escalação oficial do Vasco Mas que os três jogadores devem sim ser relacionados para essa partida Essa é uma informação muito importante Os três jogadores Hernando, Zeca e Marquinhos Gabriel Devem ser relacionados para a partida contra o Nova Iguaçu Já que eles estão sendo preparados Também para o jogo do dia 18 Pela Copa do Brasil Em relação à escalação Mais ou menos deve ser a seguinte Lucão no gol Caio Tenório na lateral direita Já que o Leomato está se recuperando da Covid-19 Na zaga Ricardo Graça e Hernando E aí sim Há uma possibilidade de MT Ou Zeca na lateral esquerda No meio campo Bruno Gomes Andan e Carlinhos Ou Marquinhos Gabriel No ataque Gabriel Pec Tales Magno Ou Marquinhos Gabriel E como centroavante Laranjeira Ou Thiago Reis Mais para o Laranjeira Que atuou muito bem Na última partida do Vasco Contra o Volta Redonda E aí torcedor Gostou dessa escalação? Eu quero saber o seu comentário Coloca aqui embaixo E diz o que você achou Dessa escalação inicial do Vasco Para o jogo contra o Nova Iguaçu Daqui a pouquinho 18 horas Lembrando que Às 5h15 Isso mesmo Anota aí na sua agenda 5h15 Vai ter o nosso pré-jogo Aqui no canal Atenção Vascaínos Falando de tudo Sobre esse jogo Vasco e Nova Iguaçu E logo depois Que o juiz Apitar a partida A gente volta Com o nosso pós-jogo Com certeza Com muitas informações Análise Nota dos jogadores E com certeza Com a sua participação Pelo chat E também mandando A sua mensagem Grande abraço Ótimo sábado Daqui a pouco A gente se vê Aqui no canal Atenção Vascaínos No nosso pré-jogo Dá o like nesse vídeo Se inscreva no canal E acione também O sininho das notificações Pra saber de tudo Que rola por aqui Grande abraço Tamo junto Valeu Fui Atenção Vascaínos Ó Vasco nada Tudo Então como é que é Que é Que é Casaca Casaca Tchau 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 Tchau